Não é de surpreender que o antigo conto de Peter Pan tem alguns conteúdos contestáveis que não deveriam ser expostos a crianças. Mensagens morais como eu nunca quero crescer. Eu faço o que eu quiser. Não há problemas em matar. Pedofilia. Lembre-se que Peter Pan recebeu o nome do deus grego do desvio sexual, estupro e tortura. Falemos disso depois. Mas o que talvez você não saiba é quão tenebrosa verdadeiramente é a origem da história. Talvez você queira repensar em expor essas influências rebeldes a jovens mentes. A história foi originalmente escrita por James Matthew Barry em 1860. Ele perdeu seu irmão num acidente de patinação no gelo e sua mãe nunca se recuperou mentalmente do incidente. Ela até vestia James como seu irmão para fingir que o menino ainda estava vivo. Ao crescer, Barry se torna um escritor e em 1891 se casa com a atriz Mary Ansel, um casamento que, nas palavras de seus colegas, nunca foi consumado. Mary tem um caso com outro escritor e o casamento é destruído pelo divórcio. Barry, abalado pela aprovação, está caminhando com seu cachorro num parque e conhece os Davies. O filme, de 1994, Em Busca da Terra do Nunca, com o Johnny Depp, é baseado na experiência de J.M. Barry ao conhecer os Davies, numa versão mais lamorosa de Hollywood. Entretanto, Barry rapidamente atrai os meninos George, Jack e o bebê Peter e passa a ser um visitante regular na casa deles e conquista o título de Tio Jim. Barry usa a família Davis como temas para seus escritos e é principalmente inspirado pelo bebê Peter, então coloca o nome do personagem de Peter Pan. Peter Pan apareceu pela primeira vez no livro Peter Pan nos Jardins de Kensington. O romance, levemente velado de Barry sobre George Davis, que hoje, com nossa sensibilidade aos predadores sexuais, tem um tom bastante assustador. No livro, um menino chamado David vira amigo do narrador que finge ter um filho que morreu. Ele usa essa mentira para criar amizade com os pais de David. O narrador fica especialmente entusiasmado com a mãe de David, Mary, que é enganada e isso permite tirar David completamente dela e ser dele. No romance, o narrador inventa uma história sobre um menino mágico chamado Peter Pan que nunca fica velho e que mora nos Jardins de Kensington. O personagem foi depois criado em seu próprio livro, onde na história Peter Pan mata todos os que escolhem crescer. Barry é sem dúvida perturbador, por ter criado um personagem parecido com o deus grego Pan, que é sexualmente distorcido. Mas o que é ainda mais irônico é que na vida pessoal de Barry, acusações de má-fé começaram a aparecer. Acusações que o relacionamento que Barry tinha com os meninos Davis, principalmente com Michael, era de modo inapropriado. Tal carta foi escrita ao Michael em seu aniversário de oito anos. Queria poder estar com você e suas velas. Pense em mim como uma de suas velas, a que mais queima, a oleosa que está dobrada no meio. Porém, eba, sou a vela de Michael. Queria poder ver você colocando as roupas indígenas pela primeira vez. Querido Michael, gosto muito de você, mas não diga a ninguém. De acordo com os mitos gregos, Pan é conhecido por sua perversão sexual. Talvez seja por isso que as representações modernas dele em desenhos e filmes o mostra corrompendo os personagens femininos. As aparições de Pan em filmes como As Crônicas de Narnia são simplesmente assustadoras. Quando o Sr. Tumnus leva Lucy para sua casa e dá a ela uma bebida alucinógena, ele começa a tocar a flauta de Pan e ela desmaia. Quando ela acorda, o Sr. Tumnus está chorando. Por quê? Ele fez algo lamentável que o fez chorar? A aparição de Pan no filme é abertamente satânico. O labirinto de Fauno mais uma vez mostra Pan aproveitando-se de uma menina. A versão encoberta do personagem da Disney moderou a perversão sexual, mas ainda reteve os atributos satânicos. Seduz a menina a deixar a autoridade de seus pais e ir a um lugar sem regras Há apenas uma coisa a fazer, deixar para trás o lar e nunca mais voltar. É a mesma mentira que Lucifer contou aos anjos no céu. Gostariam de ir a um lugar onde não precisamos seguir as regras? Tudo o que vocês têm que fazer é deixar o lar para trás e nunca, nunca mais voltar. Os amigos de Pan, chamados de garotos perdidos, não por acaso, moram numa ilha chamada Terra do Nunca, onde o egoísmo, faça o que quiser, é a regra do dia. Parece um pouco com uma história onde um monte de piratas ou anjos perdidos moram numa ilha no espaço, talvez chamada Planeta Terra? Michael Jackson era tão obcecado com a história de Peter Pan que acabou construindo seu próprio parque temático em seu quintal, chamado Terra do Nunca. Como Barry, Jackson parecia ter uma fascinação pelo perverso deus do sexo Pan, como representado na obra de arte pendurada em seu estúdio. O quadro tem Jackson cercado de garotas e garotos pelados, enquanto segura as flautas de Pan. Seu rancho é cheio de estátuas de meninos e meninas. E a bandeira e o logo para o rancho Terra do Nunca é de um menino. Coincidência? Cabe a você julgar. Não precisa dizer que a Disney está simplesmente reempacotando esse conto tenebroso. De fato, muitos dos clássicos da Disney são baseados em livros extremamente tenebrosos. O Entertainment Tonight escreveu um artigo traçando as origens de algumas dessas amadas histórias. Não sejam atraídos pela obscuridade de Pan. Ao invés disso, abra sua bíblia e observe a história a história mais magnífica já contada, de salvação do egoísmo e destruição eterna. Uma história que tem o final mais feliz de todas, de uma volta para casa ao presente de uma vida eterna. Agora, isso sim vale a pena acreditar. Como sempre, lembre-se de orar pelas pessoas que fazem esses filmes. Todos nós precisamos de um salvador. E assim como Pedro nos diz em 2 Pedro 3,9, O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.